Fala turminha, tudo bem? Estou passando aqui para dar uma orientação das suas atividades que vai ser feita essa semana. Igualzinho nós tivemos o alongamento e hoje eu passei para vocês um outro tipo de atividade que eu vou estar passando para vocês a forma de fazer e como trabalhar ela em casa, tá bom? Bom, nós vamos trabalhar essa semana a força dos membros inferiores e superiores, tá? Então aqui eu falei um pouquinho para vocês sobre essas características, né? Por exemplo, a força e resistência. A força e resistência muscular são componentes da aptidão física. A aptidão física quer dizer o quê? Se eu preparo o físico, importante para a saúde e o alto rendimento. Se você quiser ser um atleta, algum jogador de futebol, algum lutador, você tem que ter esse alto rendimento. Você tem que ser um atleta de ponta, né? Aí eu passei alguns exercícios que tem os testes de flexão de braço, agachamento, flexão de tríspos, utilizando o próprio corpo. Então são atividades que vocês podem desenvolver na casa de vocês, tranquilamente, sem perigo de uma lesão, tá? São atividades tranquilas de ser praticadas. Aí eu passei toda uma rotina para vocês, tá? A maioria vai ser três repetições de 15 movimentos, tá? Algumas vai ser menos. E vai ter os modelos lá. Vocês vão seguir os modelinhos que eu passei para vocês. Olha que interessante. Eu passei o modelo do agachamento. Aqui eu explico como vocês têm que desenvolver esse agachamento, tá? E para não ficar complicado para vocês, né? Com só escrita, eu pus a figurinha passo a passo do agachamento, né? Para vocês fazerem em casa, ok? O agachamento a fundo. É um agachamento, né? Que trabalha as pernas, né? Eu fiz o modo, né? Manter as pernas afastadas. Antes e posteriormente, eu ia falar assim, vocês iam assustar? Aqui o movimento dele. Movimento A e o movimento B. Você vai fazer isso. Vai sair do A, fazer para o B, intercalando a perna direita e a esquerda. Panturrilha, né? Aquele exercício da panturrilha. Vocês vão apoiar, né, pessoal? Em alguma parede, em algum suporte que você possa apoiar. E fazer o levantamento dessa panturrilha, tá? E fazer isso 15 vezes. Subir e descer 15 vezes, 3 vezes. Normal, simplesinho. Não tem problema nenhum. O tríceps no banco. Esse aqui deve ser o mais perigoso. Porque nós vamos utilizar um apoio, né? Esse apoio, você vai pegar uma cadeira, uma mesinha, um banco da sua casa que seja estabilizado. E fazer esse movimento do tríceps. Se você ver a moça aqui, ela tá um apoio numa cadeira. Ela tá, no caso aqui, ela tá finalizando o exercício. Aí ela vai subir e descer fazendo esse movimento. Trabalhando o quê? Esse tríceps aqui, ó. O braço, tá? São 3 repetições de 15. Se vocês não derem conta de fazer 15, faz 5. Faz 10. Tá? Não precisa fazer a carga de 15. Você pode fazer de acordo com o seu corpo aguente. A flexão de tríceps, todo mundo sabe, é o apoio, né? Você vai fazer a extensão e a flexão do braço. Isso você vai trabalhar o seu tríceps, seu bispo, seu peito, né? O peitoral. Então, esse exercício, você trabalha não só o tríceps. Você trabalha outras faixas musculares do seu corpo. Tá? E esse é o bispo com toalha. Você vai pegar uma toalha sua, da sua mãe. Você vai pedir uma toalhinha da sua mãe. E você vai fazer o movimento de bispo. Tá bom? Isso aqui, pessoal. Eu só tô dando essa aula aqui pra vocês assimilar um pouco, tá? Esses movimentos. Eu vou tá gravando uma aula, fazendo um movimento. E vou tá subindo, tá? No canal da escola. Tá bom? Muito obrigado. Valeu a todos. Tchau. Tchau.